Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Marco Aurélio do canal Pescarias Pais e Filhos para mais um vídeo aqui de auxílio aos iniciantes na pescaria e até mesmo para aqueles mais experientes que às vezes têm alguma dúvida. Então o vídeo de hoje vai ser uma continuação do vídeo anterior que nós fizemos, que é uma maneira simples e prática de empatar anzóis. Porém, no vídeo anterior nós demonstramos como empatar anzol de pata. Hoje nós vamos demonstrar como empatar anzol de olhau ou com furo. Então fiquem conosco que vai valer a pena a dica que pode auxiliar muita gente. Então vamos lá. Como demonstrei no vídeo anterior, aqui no nosso canal, existem algumas maneiras rápidas e práticas de empatar anzóis de pata, os quais são usados com muita frequência na pescaria de beira de praia. Esses nós também podem ser usados nos anzóis de olhau ou com furo, tá? Porém, existe um método que é um pouco mais fácil e um pouco mais seguro para que não ocorra esse nó. O que nós vamos demonstrar aqui? Um nó nós vamos repetir, nós usamos na maneira de empatar anzol de pata e o outro vai ser uma dica diferenciada de como empatar. Então vamos lá, recapitulando. O que nós vamos precisar? Linha de flúho carbon, a bitola que vocês entendem necessária, um alicate para apertar o nó, tesoura e o anzol. No caso eu vou estar usando primeiramente esse anzol grande para facilitar a visualização e depois eu vou usar um marocego 14, muito comumente usado na pescaria de beira de praia. Tá bom? Vamos lá. A medida da linha nós já passamos, vamos frisar. São 60 centímetros para a pernada de beira de praia. Corta a linha. Faz a argola. Coloca o anzol com a ponta virada para baixo. Segura a linha junto com o corpo do anzol e com a linha principal, não com a sobra, com a linha principal nós damos de 6 a 10 voltas. Então, uma, duas, três, cinco, seis, sete. Com a ponta que sobrou, nós puxamos lentamente. Fazemos o ajuste e está empatado o nosso anzol. Cortamos o que sobrou. Bem rente. E aqui está. Marocego 14 com o olhau. Pegamos a linha, 60 centímetros a um metro. Colocamos o anzol virado para baixo. Com a linha principal, nós vamos dar de 6 a 10 voltas. A ponta que sobrou, nós puxamos lentamente para não queimar a linha. Vamos ajustando. Pegamos o alicate. Aperta. Seguramos o anzol. Cortamos o excesso. E temos o anzol empatado. Essa foi o primeiro método para empatarmos o anzol. Bom, agora nós vamos para o segundo, a maneira de empatar o anzol de olhau ou de furo. Novamente, nós pegamos o tamanho da nossa pernada. No caso, eu gosto de 60 centímetros, como regra. Exceto se o peixe esteja muito manhoso. Se eu achar a ponta do anzol, da linha. Primeiramente, nós pegamos 60 centímetros para a nossa pernada de linha. Vou usar primeiro o anzol grande, para depois fazer o anzol pequeno. Nós vamos passar a linha por dentro do olhau. E aqui fica a dica importante, sempre entrando pela frente do anzol e saindo atrás. Nós vamos fazer uma argola. E com essa ponta, nós vamos dar 6 a 8 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ponta que sobrou, nós vamos passar dentro da argolinha e vamos puxar. Pegamos o alicate para dar o ajuste. E apertamos. Está empatado o nosso anzol. Cortamos o excesso da linha. E aqui está o nosso anzol empatado. Vamos agora demonstrar no anzol pequeno, também, de olhau. Pegamos a nossa pernada de fluo carbon, 60 centímetros. Passamos a linha por dentro do olhau, lembrando o pulo do gato de olhau. Lembrando, o pulo do gato desse nó é entrar pela ponta, pela frente. Fazemos uma argola do tamanho do anzol. E começamos com essa ponta a enrolar a linha. Uma, duas, três, ajusta, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes. A ponta que você estava usando para enrolar, você passa dentro da argolinha. E puxa. Puxa. Pega o alicate para dar o ajuste final. E corta o excesso. Pode cortar bem justinho. Pega o anzol. Não aperta a fisga dele, para não perder. E ajusta mais. Está aqui empatado mais um anzol nosso, o fisgador. Beleza, rapaziada? Ficamos por aqui com mais essa dica importante. Complementando a dica anterior aqui do nosso canal, que eu vou deixar o card aqui em cima. Hoje finalizamos as maneiras mais fáceis, ágeis e seguras de empatar anzóis. Na primeira vez, no primeiro vídeo, empatamos anzóis de papo. Hoje, nós empatamos anzóis de olhau ou anzóis com furo. É isso aí, galera. Então, bora pescar, bora ser feliz. Que todos tenham uma semana abençoada. E até a semana que vem, na terça-feira, com um vídeo novo. Abraço. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma